Olá pessoal, tudo bem? No capítulo deste sábado de Haja Coração, a Nair vai ficar revoltada com o Jiba que ele teve a coragem de prejudicar o Apolo, incrédula-te que alguém fosse capaz de prejudicar um trabalhador. O Apolo comenta que estava sentindo cheiro de pneu queimado e adrenalina na pista quando teve que substituir o salafrário no autódromo, sendo que o próprio Jiba foi responsável por destruir o sonho dele, prometendo-se vingar do mentiroso. E no vídeo de hoje também veremos a Penélope tendo uma conversa séria com o Henrique, o Giovanni sendo chantageado pela Bruna, a Carmela desmascarando o Adonis e o Apolo tomando uma decisão drástica. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. Pessoal, eu peço por gentileza que se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Haja Coração, clica no botãozinho de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você acha que a Adriana vai demitir o Jiba pela mentira? Acha que o Apolo deveria assumir o lugar dele como piloto? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você está gostando do Leozinho que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. Apolo vai garantir que irá confrontar o pilantra pessoalmente, enquanto o Adonis garante que se não tivesse aula iria apoiar o irmão. É aí que a Nair intervém na conversa, argumentando com os filhos que quando a Adriana descobrir a mentira do Jiba, ele vai acabar quebrando a cara sozinho. Mesmo assim, o Adonis vai continuar sugerindo ao Apolo que dê uns bons cascudos no safado, para que ele aprenda a lição. Nair vai continuar insistindo com o Apolo, para que ele se restringe a mostrar as provas que tem contra o Jiba, garantindo que o piloto vai acabar perdendo o emprego dessa forma. O Henrique vai se surpreender com a Penélope, sugerindo que eles terminem o relacionamento, sem entender o que aconteceu. É aí que a Penélope explica que não está preparada por estar saindo de um casamento de muitos anos. O Henrique não engole as explicações da Penélope e joga na cara dela que sua maior preocupação é a diferença de idade entre eles, garantindo que o que realmente importa é que os dois se gostam. A Penélope continuará receosa, chegando até a dizer que às vezes tem a sensação de estar conversando com o filho dela. É aí que o Henrique vai dar um beijo apaixonado na Penélope, só para fazê-la parar de contra-argumentar e mostrar que os dois realmente têm sentimentos um pelo outro, independentemente da diferença de idade. A Penélope vai pedir um tempo afastada dele, argumentando que precisa realmente pensar bem. O Henrique acabará concordando, mas pedirá para que eles se encontrem alguns dias depois, se despedindo dela em seguida. Shirley vai ligar desesperada para o Apolo, pedindo para que ele vá imediatamente para a casa da Carol socorrer o Afonso. Enquanto isso, a Carol estará transtornada, tentando acordar o pai. A Shirley vai perceber que a Bia não está em casa, entrando em desespero juntamente com a Carol, à procura da caçula da família. A Nair ficará sabendo que o Afonso teve outro episódio de bebedeira e vai afirmar que ele precisa ser interditado. Porém, o Adonis garantirá que essa é uma péssima ideia, porque as crianças acabariam indo parar em abrigo, sendo separados um do outro. Apolo comenta que a Carol tem 17 anos e, pelo menos até completar a maioridade, o Afonso terá que segurar as pontas. O Adonis vai dizer que precisa de um dinheiro extra para conseguir fazer uma matéria que não conseguiu concluir na suposta faculdade de Direito, e a Nair acabará entregando um dinheiro que ela estava guardando para trocar o estofado do sofá para ele. Em seguida, o Adonis vai na casa da Carmela para convidá-la para sair, já que cumpriu a parte dele no acordo de fazer a Shirley chorar. Depois de muita insistência, a Carmela acaba topando, mas apenas se o Adonis arcar com todas as despesas do passeio. O Giovanni vai ficar completamente desesperado com a possibilidade da Bruna arruinar a relação dele com a Camila, implorando para que a ex pare com a gritaria antes que eles sejam descobertos. Porém, a Bruna vai garantir que não permitirá que Giovanni volte para a cadeia por causa da bandida da Camila. Para piorar a situação, a Bruna vai dar um abraço apertado no Giovanni e começará a fazer de tudo para relembrar o ex dos momentos devastadores que ele passou na prisão, garantindo que é para lá que o rapaz vai voltar se continuar namorando com a Camila. O Giovanni vai afirmar que as pessoas merecem uma segunda chance, deixando claro que a Camila mudou, tendo se tornado uma pessoa muito melhor. Bruna vai bater na tecla de que mais cedo ou mais tarde, a Camila vai descobrir que o Giovanni foi responsável por causar um atentado contra ela, exigindo que o rapaz vá embora imediatamente. Porém, ao perceber que ele não vai, Bruna vai ameaçar contar tudo para Camila se o Giovanni não sair. Depois que o Giovanni for embora, a Bruna vai cair no choro e, em seguida, se recompondo, dirá para Camila que ele acabou tendo uma emergência. Camila vai ligar para o celular do Giovanni, mas o rapaz não vai atender. É aí que a Bruna vai se aproveitar da situação, dando a entender que o Giovanni saiu para se encontrar com outra garota de quem ele recebeu uma ligação, só para fazer a Camila duvidar dos sentimentos do Giovanni por ela. Camila vai cair no choro, enquanto a Bruna supostamente a consola e sugere que a moça reate com o Enéas. O Aparício vai com o Enéas comprar um medicamento na farmácia, deixando o rapaz bastante nervoso com a situação, com receio de se tratar de algo ilegal. Porém, o Aparício garante se tratar apenas de um remedinho comum para enjoo, que deixa a Rebeca doidinha de pedra caso ela misture com álcool, revelando que sabe disso porque foi noivo da bebê. O Aparício vai convencer o Enéas de ajudá-lo a estragar o encontro da ex, enquanto a Rebeca bebe acompanhada do pretendente rico. O ricaço vai pegar na mão da Rebeca e dirá que não foi apenas pela beleza ou pelo charme dela que a convidou para jantar, deixando o Aparício revoltado pela proximidade dos dois. É aí que o ricaço afirma que vai começar doando uma quantia de um milhão de reais para o falso projeto social. Rebeca vai ficar tão chocada que até passará mal engasgando, indo em seguida para o banheiro ligar para as amigas e revelar da intenção do milionário. Porém, a Rebeca garante que mesmo que ele invista esse valor, elas irão doar cada centavo para causas sociais. É nesse momento que o Enéas vai se apresentar ao Pedro Bertolucci para distraí-lo, enquanto o Aparício arremessa o comprimido no copo da Rebeca sem que o ricaço perceba. Assim que a Rebeca der um gole no vinho, o Aparício vai comentar com o Enéas que a partir de agora é só esperar o show começar. A Tancinha vai até a casa do Afonso para tentar ajudar na procura da Bia, mandando o homem fazer um esforço para recordar onde a filha mais nova esteve pela última vez. A Carol e o Apolo vão voltar da rua afirmando que ninguém da vizinhança viu sequer sinal da Bia. É aí que o Apolo decidirá ir para a delegacia dar parte do desaparecimento da menor, enquanto a Tancinha permanece na casa do Afonso e o leva para se deitar. Enquanto Tancinha consola a Carol, as duas ouvirão um barulho no guarda-roupas do quarto do Afonso, encontrando finalmente a Bia escondida. Ao ser retirada de lá, a menininha vai revelar que estava com medo do Afonso, já que o pai gritou com ela quando quebrou sem querer o controle remoto da televisão. Giovanni vai chegar em casa completamente abalado, desabafando com a Shirley sobre ter sido ameaçado pela Bruna, e ele permanecerá ignorando as chamadas da Camila, enquanto a Bruna tenta impedir que ela vá atrás dele. Rebeca vai começar a se sentir mal, começando a ficar bastante descontrolada e com um comportamento insano, envergonhando o ricaço. O Enéas vai aproveitar para acompanhar o Pedro até a porta dos fundos do hotel, enquanto o Aparício observa o show que a Rebeca está dando no restaurante, até ser retirada pelos seguranças do estabelecimento. O Aparício vai perguntar para Rebeca o que aconteceu e ficará bem próximo dela, se oferecendo para deixá-la em casa. O Adonis vai levar a Carmela para beber em um restaurante super chique, deixando a moça desconfiada a respeito de como ele consegue bancar esse luxo todo. É aí que o Adonis vai argumentar que na faculdade ele dá aulas para muitas pessoas endinheiradas, e por isso ele consegue grana, por ser um excelente aluno, pelo menos supostamente. O Adonis vai fazer de tudo para beijar a Carmela, apesar dela se desvencilhar do rapaz e garantir que não pretende se apaixonar por um pobretão da ZL. É aí que o Adonis não vai se importar com isso e insistirá no beijo, fazendo a Carmela corresponder. Ela vai fingir que não está interessada e que não sentiu nada, mas não convencerá o Adonis. O problema é que dois amigos de balada do Adonis vão aparecer no mesmo lugar, com Carmela tratando de se apresentar aos dois. Eles vão acabar desmascarando o Adonis, dizendo que o rapaz sim é filho de uma das maiores fazendeiras do Brasil. A Carmela confronta o Adonis em particular para perguntar o motivo dele ficar mentindo para os riquinhos, mas ele desconversa. É aí que a Carmela joga na cara dele que o Adonis é e sempre será o pobretão da ZL, deixando o rapaz sozinho no restaurante. O Aparício deixa a Rebeca em casa depois do vexame no restaurante e os dois acabam se beijando, recordando os sentimentos que tinham um pelo outro durante uma dança juntos. O Aparício vai se declarar, dizendo que ama a Rebeca e vai embora assim que ouvir a voz da Dinalda se aproximando. O Dinamite vai assoviar para o Leozinho atrás de uma pedra na mansão e entregará a aranha venenosa que ele pediu. Assim, o Leozinho vai levar a aranha em um vidro até o quarto do casal e colocará a aranha na cama enquanto a Fedora dorme, para finalmente colocar as garras na fortuna dos Abdala. A Bruna vai fazer uma visita surpresa ao Giovanni depois da armação que fez para separá-lo da Camila, deixando o rapaz bastante irritado. A Tancinha vai visitar a Carol e a menina pedirá para a vizinha ficar lá para que ela finalmente diga ao pai que ele precisará ser internado para se tratar do alcoolismo. O Apolo vai até o autódromo e assim que ver o Giba conversando com a Adriana no local, chegará perto deles, ouvindo o rapaz acusá-lo de ser mau caráter. É aí que o Apolo vai confrontar o rival, dando um baita soco na cara do Giba, sem dó nem piedade. E aí, pessoal, será que a Adriana vai demitir o Giba quando souber da verdade? Sim ou não? Me conta sua opinião aqui embaixo nos comentários. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar no joinha aqui embaixo e também clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Estou te esperando!